Olá amigos, gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura 63 do livro Ceifa de Luz com o título Serve e Confia Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Paulo 1 Coríntios 1,9 Frequentemente, aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que Celês conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram, logo surjam certo em pesos, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer. E retardam a execução de serviços que lhes careceriam paz e felicidade sem deronda maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçastes e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeiras nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo quando nos assevera. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar em presa alguma acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prosseguimos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Seifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. E aí Legenda Adriana Zanotto